Sou a Daniel. Sou a Susana. Olá amigos, somos os RC Portugal. E cá estamos nós, como prometido, vamos fazer o nosso testezinho de voo do nosso BeFight 210. Vamos então ver como é que ele voa pela primeira vez, que ainda não voa. Escolhemos as hélices cor-de-rosa, não sei se veram. Que acho que fica muito giro. O cor-de-rosa a sobressair com o azul. Não é? Vamos aqui tirar a tampa. Ligar o drone. Agora, olhado e da Fly Sky. Arranjado. Para ligar o drone. Aqui. Aqui, os modos de voo. Modo 1. Modo 2. Aqui o modo 2 puse o modo acro. E aqui, o beep para caso o drone caia, para a gente saber do drone. E aqui, ativamos o drone. Vamos lá ver então como é que ele... Ele tem o beep, não é a avisar, mas qualquer das maneiras, nós vamos aqui também colocar o tempo para ter uma noção de quanto tempo é que ele voa. Sim, para termos uma noçãozita mais ou menos quanto tempo é que ele vai voar. Quanto tempo é que ele vai voar. Também é a primeira vez. Muita erva. Estamos a experimentar aqui um terreno diferente. Talvez aqui. Claro. Portanto, também eu aqui, iniciar. Ora, aqui está ele. Também já voa. Boa. Fizemos com a roda até se vem bem. Vem? Olha aqui, tem o carro. Epa, força tem. Está um bocadinho de vento, portanto, também suporta bem o vento, não é? Suporta. Não está muito, por acaso, mas está. Está um bocadinho. E ele é muito barulhento? Não. Puseste o tempo? Pus o tempo, sim senhora. Vamos aqui ver o... O punch. O punch. Vamos ver o que é que ele... E lá! Que impeque! Olha, as hélices cor-de-rosa ficam muitas giras no ar. Tem que já. E lá! Um bom punch. Epa, não se senta assim grandes vibrações de nada não. Epa, muito levezinho. E lá! O poder tem. Até para se faz medo de levar com ele. É lá! Muito bom! Opa! Um minuto e meio. Opa! O teto com ele! O teto com ele. Tem que ver aqui o... A estabilidade. Sim, até está estávelzinho. É, está bom. O hia. Também tem o hia. O hia. O hia. O hia está bom. O teto com ele. É lá! O hia! O teto com ele. Mais uma vez. E lá! E lá! Uh! O coraçãozinho tem! O hia. O hia. O hia. O hia. O hia. O hia. No hia! O hia. O hia! O hia! O hia! O hia! Não sinto vibrações, não sinto nada. Está estável. Epa! O hia! Estou a dizer para voar com ele em FPV. Veja bem que está muito rurinho. Perfeito. Sol. Não é muito barulhento e sente-se um poder. Veja para isto. Fogo. Pessoal, nem sei o que é que lhes ia dizer, mas está espetacular. Quanto tempo, Suzana? 3 minutos e meio. Mas o drone está a pé. Está muito bom. Não é muito barulhento? Não, olha aqui. Aplanar mesmo ao pé de nós, quietinho. É muito bom. Calminho, certinho. Está muito bom. Muito certinho. Sente-se que tem mesmo espírito. O Iá também está muito bom, fogo. Viragens rápidas. O Iá está bom. E está em modo? Agora está em modo estável. Estou a voar no modo estável, não estou voando em acro. Sim. Mas está muito bom. Tem um bom coração. Está muito bom. Está muito bom. 4 minutos e meio. Quanto minutos? As hélices veem-se muito bem. Sim. Acabam por ficar muito boleiras. Acabam por ser melhores se calhar com as azuis. Porque as azuis com o céu era capaz de... Ou então se fizerem as azuis eu aconselho porem as rosas à frente. Porque se vê muito melhor a frente. Principalmente quando está no ar. Para ter-vos noção onde é que ela está. Isto tem uma coração. Não vos digo nem vos conto. É para isto. Estou a dizer para voar com ele em FPV. Já dá um sinalzinho. Já dá um sinal. Quando vai buscar a força toda, toda a power dele. Mas mesmo assim não se corta. Sim. Ainda não está apitado. Não. Está espetacular pessoal. B-Fight 210 está muito bom. 5 minutos e meio. 5 minutos? Sim. O IA está muito bom. O IA dele. Não sei se sabem este drone. Para quem não sabe este drone esteve em primeiro lugar. E não sei. E não sei. E não sei. Dos que tenho. Posso vos dizer que é um dos melhores. Não mexi em parâmetros nenhuns de voo. Está tal e qual como ele vem de fábrica. A única coisa que fiz foi os modos de voo no rádio. Não fiz mais nada. Mas não se sente vibrações. Não se sente nada. Está impecável. O drone está muito bom. Por acaso está muito, muito bom. 6 minutos e meio. Está bem que também não estamos a... Nunca estás a voar com a força como se fosse assim. A forçar completamente, não é? Sim. Portanto, pois possivelmente é capaz de reduzir aqui um bocadinho no tempo. Epá, mas dá a sensação que ele a curvar... Será que ele vai a curvar a acelerar e ele curva muito bem a acelerar? Vou ver isto. Está muito... Está muito louco. Dá-me a sensação que o drone está muito responsável. Está muito bom. Muito bom, pessoal. Mais uma vez aqui ao pé da gente. Está peco. Está mesmo peco. Volto a dizer, não mexi em nada. Os pinos estão originais. Mas não... Não fiz nada. Não mexi nada. A única coisa que fiz foi os modos de voo. E não mexi nada. Conforme vem, conforme está. Mas está muito bom. Ou seja, tem uma noção da moça dele. Está mesmo peco. Está mesmo bom. Consegue se andar devagar. Consegue... Estável devagar e rápido. E quando queres fugir de um obstáculo, ele... Está... Rápido. Está muito bom. É só que vos posso dizer é que está muito bom. O Furibi que nós temos do Furibi 200 também está muito... também é bom. Mas digo-vos uma coisa. Entre um e outro, este também está peco. Diferença... Diferença... Diferença talvez do Furibi. Talvez vem pronto a voar mais ao tirar da caixa. Este, pronto, para quem não sabe, tem que se parear o rádio para fazer os modos de voo. Enquanto o Furibi vem mesmo preparado para... Para trabalhar. Para voar. É tirar da caixa e voar. Este, mexe-se um bocadinho mas está... Mas está... Está um mimo. E volto a dizer, nos pinos não mexi nada. Está originalmente como vem da fábrica, pronto. Não mexi nada. Eu estava com medo de experimentar mas não... Agora já se falta um sinal de encontro. Mas mesmo assim o espírito do outro... Sim, mas ele neste momento está com 9 minutos. Está aqui mais magrinho. Agora é que já convém aterrar... Deixam bem com o meu curva, o drone curva... É, agora já está com mais... Agora vou aterrar e eu acho que já está a pitar. Sim. Porque ele já tem 9 minutos e 40. Pelo menos quando acelero já se nota que está a pitar. Portanto, já convém aterrar mas voou 9 minutos e 40. Já, agora já está a pitar ouve-se bem que o espírito... Sim, agora já. Está. Para desligar o drone. Sempre desligar aqui antes de pôr as mãos no drone. Sempre. Porque assim temos a certeza que ele não vai acelerar. Muita atenção nisso pessoal, tenham cuidado. Já me aconteceu uma vez, eu não desliguei e acelerei o drone. Arrancou, passou-me renta à cara. Ter muita atenção nisso. Desligar sempre aqui antes de mexer no drone. Sim. Bom. Está feito. Voltamos aqui a desligar o drone. E ele, quando sente a falta do rádio, fica o bip ativado. Este bip é muito bom caso o drone caia e a gente perde o drone. Este bip é muito bom, mesmo muito bom. Pessoal, B-Fight 210, vou só desligá-lo para não massacrar a bateria. Ora, aí está. B-Fight 210, espero que tenham gostado muito do voo. Eu gostei, foi altamente. Torno a dizer, gosto muito do Furby que tenho, o Furby 200, o Futon 200. Mas este não fica nada atrás. Não fica nada atrás. É pena ele não vir bem, bem arranjado, pronto, a nível de modos de voo. Não traz nada feito. Não traz o rádio. Nós é que temos de parir ao rádio e buscar os modos do rádio. Mas, para quem já tiver um bocadinho de conhecimento, é um drone muito bom. Para quem não tem, melhor o Furby e o Futon 200 porque fora da caixa é tirar da caixa e está a voar. Este mece-se um bocadinho, mas está a pé. E também tiveste que fazer aí uma alteração logo porque foi aqui na antena, não é? Sim. Também tivemos que modificar aqui a antena. Modificar a antena. Pôr aqui uma fitazinha aqui agarrada para ficarmos com esta antena. Para a antena ficar esticadinha para cima porque senão ela dobrava... E pode ir às hélices e ser cortada. Sim. Também já foi uma alteração que fizemos logo. Também pôs a fita nos braços para as hélices não cortarem aqui os cabos nos braços. E também, como vos tinha dito no outro vídeo, pôr aqui a fitazinha para agarrar aqui o cabo de ligação. Para quando nós desligamos e ligamos a bateria não forçar aqui as ligações e arrancarmos o nosso cabo. De resto, pessoal, só tenho bem a dizer do ladrón. Estou muito contente com ele. Está muito bom. Espero que tenham gostado. Sim. Subscrevam o canal. Sim. Subscrevam o canal. Não se esqueçam. Somos o ZRC Portugal. Eu sou Suzana. Eu sou o Daniel. Sou o Daniel. Subscrevam e bons bolos, pessoal. Be fight a dizer de 10. Be fight. Fight. Impact. Tchau. Recomendamos completamente, não é? Recomendamos. Recomendamos. Tchau. Subscrevam o canal, pessoal. Subscrevam. Tchau. 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 Tchau.